Deputados federais eleitos pela Bahia. Deputados federais eleitos pela Bahia. Confira a lista completa dos 39 deputados. Três deputados mais votados foram Otto Filho, Eumar Nascimento e Diego Coronel. Juntos tiveram mais de 500 mil votos. Vamos ver a lista agora, sem enrolação. Antes de mais nada, deixe nos comentários se o seu candidato foi ou não eleito e o que você achou das eleições de 2022. Presidente, senador, deputado federal, estadual e governador. Deixar claro que o primeiro comentário desse vídeo tem todos os candidatos eleitos. Então você pode ir no primeiro comentário e dar uma olhada, tá bom? Obrigado e aguardo o seu coraçãozinho e também a sua inscrição no canal. Otto Filho, 200 mil votos. Eumar Nascimento, 175 mil votos. Diego Coronel, 171 mil votos. Antônio Brito, 165 mil votos. Neto Carleto, 164 mil votos. Roberta Roma, 160 mil votos. Cláudio Cajado, 154 mil votos. Mário Negromonte Jr., 147 mil votos. Léo Prades, 143 mil votos. Deputado Dow, 140 mil votos. Gabriel Nunes, 138 mil votos. Paulo Azzi, 137 mil votos. Ricardo Maia, 136 mil votos. Jorge Sola, 128 mil votos. Zé Neto, 128 mil votos. Daniel, 125 mil votos. Alice Portugal, 124 mil votos. Adolfo Viana, 123 mil votos. Márcio Marinho, 118 mil votos. Afonso Florenci, 118 mil votos. Sérgio Brito, 116 mil votos. Valdenor Pereira, 113 mil votos. Lídice da Mata, 112 mil votos. Bacelar, 110 mil votos. Arthur Maia, 108 mil votos. Paulo Magalhães, 107 mil votos. Alex Santana, 106 mil votos. Ivoneide Caetano, 105 mil votos. José Hildo Ramos, 104 mil votos. João Leão, 102 mil votos. Capitão Alden, 95 mil votos. João Carlos Bacerlar, 90 mil votos. Valmir Assunção, 90 mil votos. Rogéria Santos, 82 mil votos. Leur Lomando Júnior, 82 mil votos. José Rocha, 78 mil votos. Pastor Sargento Isidório, 77 mil votos. Félix Mendonça, 71 mil votos. Raimundo Costa, 53 mil votos. Vou passar bem devagarinho agora para que você possa observar e ver se seu candidato foi ou não eleito nas eleições para deputado federal na Bahia. Até a próxima. Amém. E o seu candidato, se elegeu sim ou não, deixe nos comentários. O que você achou da eleição de 2022? Para presidente, governador, senador e deputado federal e estadual, os seus candidatos em gerais foram eleitos? Sim ou não? Deixe nos comentários, eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários. E tem mais, todo mundo gosta de ler comentário, deixe sua opinião sobre a eleição 2022. Com certeza o pessoal adorará ler o seu comentário. Deixar claro que aqui no primeiro comentário deste vídeo fixado, tem a relação completa de todos os eleitos, tá bom? Caso queira ver, o primeiro comentário deste vídeo tem todos os deputados eleitos. Senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, um milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode, você vai conseguir. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama e em dobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha pra mim, deixa o like, curta, compartilha e se for possível, se inscreva no canal. Gostou do vídeo?